Bom, beleza, a gente vai criar um homem, que é o Patifon Ahn, raça Tem aqui todas as raças, tem simérios, estigianos, tribalistas e menianos, iraquianos, turanianos, quitanianos Dois mil anos depois Religião Ahn, mitra e boriano, essa é a primeira religião Sete, pode ser uma das minhas fés Yogi, senhor das moradas desertas Ymir, senhor da guerra, porra Ymir, velho, eu sou nórdico Especialização, gelo e frio, abatagem grande de gelo Ymir é o senhor da guerra e das tempestades e dizem que as lendas que os gigantes de gelo são os filhos dele Sua única filha, a Talia, amaldiçoa os campos de batalha dos homens e atrai para morrer nos érimos gélidos do norte De acordo com os nordemitas, quando um guerreiro morre em batalha, ele vai para Valhalla O grande selão de Ymir, onde bebem e lutam para sempre Quando convocado, Ymir assume a forma de um gigante de gelo Com um machado gigantesco, deixa um raço girado Gostei já, descobriu nossa religião, nossa voz agora Gostei da história Opções de cabeça, beleza Ou e a barba, mané Gostei, gostei Vamos ver um cabelo nórdico Esse aqui tá maneiro, esse aqui pode ser Pode ser, pode ser, esse aqui tá bem nórdico Sobrancelhas Puta, pra que eu vou escolher as sobrancelhas do cara, irmão? Detalhes do rosto, mano Caralho, não é? Muita coisa pra arrumar, tipo Este é mal parido nordemitas Condenado à morte e exilado pelos crimes, dentre outros Estrangulamento de agiota, infâmias e malandragem Disseminação de boatos perversos Quem remover este corpo, vivo ou morto da cruz Será esfolado vivo, juntamente com todos seus familiares Durante o ano da cobra, um prisioneiro capturado por meios desconhecidos Foi levado para as terras do exílio Crucificado e abandonado à própria sorte Por crimes que pode ou não ter cometido Ver a morte com suas asas negras aproximar-se Sorrateiramente Até que o destino intervém Lá vem o Urubulhos Urubu é foda, né, mané? Tu tá ali pendurado É por isso que a galera fala sempre do Urubu, mano O bicho sobe em você quando você tá mais... Eita Holy, o Urubu ia me comer, mané Aí já levou o quê? Machadada na cara É você, Kratos Mentira, né, gente? É o jogo do Kana É óbvio Que é ele Conan Será que eu devo te tirar dessa árvore de defuntos? Talvez você morra Os homens da cidade são moles Ô, louco, me chamou de molengo É, né, né, mané? Que grosso Que bruto Ah, é por isso que ele me soltou, ó Porque ele acha que eu devo morrer em batalha E não abandonado Essa terra não tem compaixão com humanos O que você tá falando mais grosso? Você está marcado E não poderá cruzar a muralha fantasma Enquanto usar isso Talvez fosse mais benevolente Que ter deixado você na cruz Viva com ardor Com amor Para matar E sobreviver Aí foi malzinho Nós encontraremos de novo O Homem Cadáver Muito obrigado, viu, Conan Olha aí o peladão, mané Ainda bem que eu tirei o esquema de nudez lá Pra poder fazer o negócio aqui Preciso sentir aves de um com nudez, aí Já vem logo uma jeba desse tamanho na tela Jornada Então eu tenho aqui as jornadas, né Os primeiros capítulos Eu preciso escalar Beber Comer Usar uma cama ou saco de dormir Me vestir Aniquile Então eu tenho que matar uma galera Fabrique uma ferramenta Enquanto sinais de vida inteligente Chute e esquiva O chute e esquiva, tá ligado Se eu apertar Ctrl, eu chuto Se eu apertar aqui, eu esquivo Pressionei para interagir Estamos lendo E assim já ganhamos um nível Então de acordo com o que eu vi na higiene Olha, já tenho... O que é isso aqui? Já tenho essas coisas? Como é que? Ah não, eu tenho que pegar galhos E pedras Tá, tributos Já tenho um nível Eu posso colocar a força Atividade, diversidade É um cargo e sobrevivência Talentos A gente pode escolher os talentos de construção Mas eu queria aprender a fazer isso aqui Me disseram que a fogueira é bem importante Já sei sobrevivência Já sei ferramentas Fabricante de caixas Eu precisava muito disso aqui Beleza Estatísticas Jornada Eu tô testando, tá O jogo A gente vai aprender juntos aqui Como é que joga essa bagaça aqui Mano, nós vamos aprender juntos, tá ligado? A gente tá explorando aqui o negócio Quem souber alguma coisa Vai me dando um toque aí A gente vai ter que aprender a sobreviver, tá ligado? E a real Eu vou ser honesto Que eu não faço ideia do que eu tô fazendo aqui Então eu espero que vocês me ajudem Ali em cima pelo visto Tem um medidor de temperatura Fome e sede E peso, né? Eu não tô pergando nada Então eu tô bem... O que é aquilo ali? Eu espero honestamente Que eu não tenha que brigar com esse bicho, hein? Ai, ai Eu vou pegar o cadáver que ele tava pegando Aqui, o jogo já tá me entregando pelo menos o mínimo básico que eu preciso Ô, louco Como é que eu... Não, não quero atacar Como é que eu pego ele? Ó, o maluco sem perna, velho Que horror Eu queria pegar a roupa dele Será que eu não posso? Uma das minhas coisas é me vestir Ele tá lendo o diário do maluco ali que tá morto Não sei se dá pra lutear ele Mas eu não consegui, não Escale Ó, já conclui mais uma missão Que eu escalei Não consigo escalar Olha, eu consigo escalar qualquer coisa, velho Isso é muito legal, hein, mano É uma mecânica bem legal pra um jogo Eu sei que eu tenho, tipo assim Como pegar pedra Pra usar na sobrevivência e tal Mas eu não tô sabendo fazer isso Eu tô imaginando que talvez eu esteja numa etapa de tutorial ainda E talvez eu possa só avançar Que o jogo vai me mostrar mais coisas, né Ali já começa a ser um terreno um pouco mais amistoso Porque o deserto é muito agressivo, né Muito quente Eu tô ficando com sede já, velho Como é que o jogo não me deu água? Como é que eu vou matar sede? Acho que é tipo se você encontrar em caixas É, eu tô esperando também Que o jogo me entregue alguma coisa Porque eu não tenho uma ferramenta Você descobriu A ponte estilhaçada Um dos meus objetivos era achar a civilização Não, uma ponte estilhaçada Não deixa de ser um sinal de civilização Olha ali, ó A água, beleza Já me aliviou um pouco Parece ser tranquilo Tem uma fogueira aqui, isso aqui Será que são amigos? Opa, e aí, galera? Tá, ok Ele oficialmente não é um amigo Ai, ai Meu Deus, é muito forte Caralho, é pra isso mesmo? Eu tinha que fazer isso mesmo? Ou será que eu tô, tipo, muito fodido? Eu tô tentando correr Mas eu não tenho nem energia pra correr Eu acho que eu não tenho Mano Eu não tinha que comprar Ai Eu tô apanhando muito Eu acho que eu vou morrer já instantaneamente Acho que eu vacilei Eu vou tentar fugir pro rio Porque eu tô, tipo, tomando muita, muita porrada Será que dá pra fazer isso mesmo? Eu não Eu, honestamente, eu não sei dizer Eu vou cair na água aqui Será que eles tão vindo nadando também? Ih, olha os caras Ah, não, pararam Beleza Beleza, beleza Deu bom Então, me parece que ainda tá cedo pra tretar, velho Eu tô pelado Sem arma Não me parece ser uma boa ideia, não Um coelhinho, um coelhinho, um coelhinho Ah, a sede não passou, velho Como assim? Gente, começo de jogo de sobrevivência é assim A gente começa apanhando A gente não entende nada do que tá acontecendo Ah, eu tô conseguindo pegar fibra vegetal aqui nas plantas, olha Isso já foi interessante Será que eu consigo pegar o ovinho também? Ah, eu consigo pegar o ovo, velho Ok, ok Se eu aperto o E Eu consigo interagir com as paradas A pergunta aí, pedra Eu consigo de alguma maneira pegar pedra? Vamos ver Pelo menos essa daqui não Ah, e se eu for na água eu ia apertar aí Vamos tentar Ah, beleza Peguei pedras, ó Tem pedras pequenas que dá pra pegar Putz, eu passei por pedras e não peguei Ó, bebi água Ok Deu bom Tá, vamos procurar pedras Por esse caminho aqui deve ter umas pedrinhas menor Aqui, ó Pedrinhas Pedrinhas eu não consigo pegar Não consigo? Ah, garoto Já estamos aprendendo Pera aí, então Aí se eu aperto aqui, ó Eu quero fazer essa aqui Que eu imagino que é importante Eu preciso de 5 galhos e 5 pedras Eu tenho 2 galhos e 4 pedras Vamos Ó, tem um barba Ahn Machadinha Barbante Eu tenho um monte de coisa pra fazer, velho Posso fazer um altar pro meu Deus Imir Calças Ó, calças, por exemplo Eu já consigo fazer Beleza Cadê a túnica? Consigo fazer também Beleza Então estamos fabricando essas paradinhas aí E até o saco de dormir daqui a pouco Já vou conseguir fazer Então vamos fazer o seguinte Vamos continuar pegando pedras A princípio eu apanhei ali de bobo Nossa, o jogo deve ter dado muita coisa Ó, construir coisas Construir uma calça, mano Ah, garoto Já não estamos mais peladão E estamos preparando ali uma túnica também Beleza Tá ficando interessante A princípio me pareceu um pouco mais complicado Mas não é simples Ó, fiz a túnica Ah, mano Estamos vestidos, velho Me respeita A gente pode fazer um odre também Mas pra isso eu preciso de couraça O que é esse barbante? Um pedaço pequeno de barbante Eu vou fabricar também Porque provavelmente eu uso pra consertar alguma coisa Luva rústica Posso fazer a luva também Machadinha Ainda não posso Porque eu não tô achando galho, né? Como é que será que eu pego galho? Será que é nas plantinhas? Vamos ver Peguei larva Insetos Fiz a minha luva Ó, galho é isso aqui Boa O galho tá solto também na beira da água Interessante então Que realmente ficar próximo da região que tem água, né? É bacana porque tem os galhos Tem vegetação E aí, tartarugino? Ó, um monte de galhinho caído aqui, ó Vamos pegar esses galhos aqui Beleza, beleza Estamos já conseguindo fazer alguma coisa Deixa eu ver se consigo fazer uma machadinha Beleza, já tá saindo uma machadinha aí do papel A picareta eu acho que ainda não vou conseguir Deixa eu ver se os recursos eu gasto depois que eu construo ou antes Vamos testar Depois que eu construo Ok Então a machadinha já vem pro slot 1 Olha aí, ó Garoto, vamos ver se eu consigo derrubar árvores Consigo, ó E da madeira Beleza, mano Já, porra Que sobrevivência, filho Ó, milhão Estamos sobrevivendo nas terras de Conan É só que eu tô com fome Isso pode ser uma preocupação Vamos ver se eu consigo caçar esse coelhinho aqui Vem, não foge Não Fugiu Não, se mata afogado Eu preciso da sua carne, fudido Boa Pegamos Pegamos Cadê o coelho? Peguei a carne dele? Veio já? Automaticamente? Deixa eu ver Peguei coraça, osso, madeira Não, carne eu não peguei não Mas tudo bem Já estamos Já temos um avanço aí Eu vou mandar fabricar a picareta Tá, ok Vamos ter que caçar outro bicho Tem que ter mais coelhinhos por aqui Pega Pega o coelho Pega o coelho Ah, garoto Eu tô muito matador Mas ele só dá coraça e osso esse bicho Vamos ver se aqui dá um pouco mais Apesar de ter um bicho esquisito Eu tô com um pouco de medo de tentar matar ele Então, esses bichos estão me dando só coraça e osso Só que eu tô ficando com fome Seu estômago está doendo Olha, eu sei que o que eu vi ali É que eu preciso aumentar o nível de sobrevivência A princípio Deixa eu aumentar a força também E mais sobrevivência Porque eu preciso logo aprender a fazer a tal da fogueira, velho Que é isso aqui, ó Desbloquear, beleza Ok, desbloqueamos a fogueira Por que eu desbloqueei a fogueira? Porque agora eu posso construir ela Certo? Que é aqui, ó Que é paus e pedras E aí eu posso cozinhar o ovo Deixa eu ver o que mais eu consigo comer Fibra vegetal eu não consigo comer Semente eu não consigo comer Madeira, obviamente, eu não consigo comer O que eu preciso pra fazer a fogueira é pedra, galhos e pedras Eu construí a picareta já Então deixa eu pegar a picareta Porque eu acho que isso vai facilitar Ah, é verdade, né, mano? Vamos derrubar árvores aqui Dá mais madeira e mais galho do que eu ficar pegando o que eu encontro no chão Vamos pegar aqui a pedra agora Ó, que da hora, velho A gente vai realmente destruindo os bagulhos E aí eu posso já construir a minha fogueira, creio eu Eu vou morrer de fome, velho Se eu não conseguir achar carne O que é isso aqui no meu número 5? Ah, tá aqui, ó Carne de feras Eu comi, mas eu acho que eu não podia ter comido cru, né? Ovo Usar Beleza, o ovo tá cru Não é o ideal Mas já tá, já é alguma coisa Preciso de mais pedras E mais galhos Galho eu percebi que as árvores menores são melhores pra pegar galho do que as grandes As grandes me dão muita madeira Ó, dá um galinho Beleza, tô com 3 galhos já Eu preciso de mais 4 galhos 5 galhos Ah, e as armas tão quebrando, ó Ah, eu fiz a fogueira já Pera aí Então beleza Então vamos posicionar a fogueira por aqui Então o lugar parece ser bom Abrir Ok Então não tem combustível Eu preciso colocar um pouquinho de madeira Como é que será que eu divido isso aqui? Separar Aqui eu coloco combustível, será? 1, combustível Madeira, é isso? Cadê a carne? Eu queria colocar a carne também Beleza, coloquei a madeira Acendi, e aí? Fabricação Tô fazendo picadinho Beleza, é isso mesmo Eu posso considerar e colocar o ovo aqui também? Pega tudo, beleza Aí eu consigo recolher a madeira Eu consigo trazer essa madeira de volta ou não? Ah, se eu segurar o E aparece, ó Interagir, cancelar, desmontar Aí eu recupero os itens Beleza Se eu apertar 4 Ok Nós nos alimentamos Boa, garoto E ó Incessos também são fontes de nutrientes Beleza, interessante Bom, parei de usar ataduras Eu nem sabia que eu tava usando ataduras Beleza, então No capítulo 1 A gente escalou A gente bebeu A gente comeu Use uma cama ou um saco de dormir Isso aqui a gente não fez ainda Mas eu tenho como fazer Só eu fazer o saco de dormir Eu preciso de barbante Barbante são 3 Fabrica 1, 2, 3 barbantes Pega o saco de dormir E fabrica o saco de dormir A gente vai experimentar o primeiro saco de dormir Enquanto ele ficar pronto Eu vou pegar um pouquinho mais de pedras Eu acho que deixa inclusive Eu vou fabricar um sapatinho Aí se eu aperto 3 Ponto de renascimento atualizado Agora caso eu morra Eu vou spawnar aqui Maneiro Então acabamos a nossa lista do capítulo 1 Todos os objetivos aí Estamos no capítulo 2 Que é Gastar pontos de conhecimento A gente já fez Obter uma arma dedicada Seus primeiros conflitos São coisa do passado Pois você os venceu com garra Determinação e força Chegou a hora de encontrar uma arma Você pode fabricar ou roubar Armas de inimigos mortos Mas lembre-se De sempre consertá-las Não é nada pior que quebrar uma arma No meio da batalha Então a gente precisa encontrar um abrigo Usar uma arma Tretar Usar uma tocha Criar um lar Nosso próximo objetivo aqui É criar um lar A gente pode desbloquear novas coisas Para construir Inclusive eu posso desbloquear Uma espada de pedra O arco Porra o arco é interessante Hein mano Os caras amostradores São as dagas Beleza Eu vou fazer um guerreiro A princípio Me parece que é Uma ideia um pouco mais simples De evoluir A ideia de fazer armas Clava de pedra Espada de pedra Ou machadinha A gente vai começar fazendo uma espada Eu preciso de pedra, barbante e galho No momento aliás Eu preciso só de barbante Ah eu posso fazer os filtrinhos Os materiais Aqui ó Barbante Então a gente vai fabricar O máximo de barbante Tá Eu preciso de mais fibra vegetal Fibra a gente pega na grama Beleza A fibra é facinha de conseguir Mas se eu apertar aí Eu vejo o mapa Vamos tentar mais ou menos Outra coisa que eu vi lá As dicas no site da higiene Antes de começar a jogar É que eu preciso decorar mais ou menos Ó aqui Ah ele marca Eu tô perto da ponte estilhaçada Puta Isso é uma boa referência Pra eu poder criar o meu abrigo Né E não me perder mais Ok Ah Eu preciso fazer mais barbante Né E aí eu posso focar em fazer A minha espadinha De pedra Que já vai começar a entrar Pra ser feita aí A gente tem madeira Tem bastante pedra Nossa madeira eu tenho pra cacete Eu queria construir estrutura Tá ligado Aprendiz de pedreiro Olha aí A gente pode ser pedreiro perito Pedreiro perito Aprendiz de pedreiro É interessante Porque assim eu posso começar A pensar em construir Um abrigo pra mim Né Então a gente já aprende aqui A construir as coisas Olha aí ó Agora minha barra de construção Tem coisa pra cacete Alicerces Alicerces triangular Armação Muro de arenito Tudo bem Tudo isso é construído Com pedra e madeira E ambos eu tenho bastante Telhado Ok Então dá pra gente já começar A planejar a construção De uma cabaninha Simples Mas uma cabaninha Né Eu construí a minha espada também Que é interessante Então se eu apertar 3 ó Ô louco Aí tamo muito forte irmão Tchau Tchau